ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO IV Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição de entre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase cinco mil. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram de linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou de entre os mortos, Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, Que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacêmo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, Julgai, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros, do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de quarenta anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram aos irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus, e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso Pai, Davi, teu servo, Porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, contra o teu santo servo Jesus, Ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, E concede aos teus servos que anunciem, com toda a intrepidez, a tua palavra, Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, Por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, E em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, Porquanto os que possuíam terras ou casas, Vendendo-as, traziam os valores correspondentes. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, Que quer dizer, filho de exortação, Levita, natural de Chipre, Como tivesse um campo, Vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.